A gente já falou um pouquinho aqui já no podcast sobre esse assunto aí da mídia, falar, nunca falaram, nunca fizeram questão de falar de, eu digo, a mídia deu espaço para os órgãos federais para falarem, chamaram coletiva. Então isso aí, na minha opinião, tá? Minha só, tá? Cada um pode ter a sua. Eu acho que é uma cortina de fumaça para algo que aconteceu, então pode ser que isso aí, eles tiveram que usar a carta do OVNI, né? E você menciona também, Punga, a mudança do nome, das siglas, né? De UFO, no caso dos Estados Unidos, de OVNI aqui, né? Dizem que eles mudam essa sigla para que os órgãos não sejam pegos na lei da informação. Ou seja, se eu coloco lá, OVNI visto na região da Moca, em São Paulo, a tal hora do dia tal, aí no documento lá da aeronáutica, por exemplo, tá escrito, fenômeno anômalo, é visto na região... Ou seja, se eu errar uma palavra, eles já não são obrigados a divulgar a informação. Então, assim, essa troca de nomes, assim, eu acho que pode ser mais para despistar a procura, né? A lei da informação em cima, né? Desse assunto que a gente estuda. Você já ouviu falar sobre isso aí, Wagner? Sim, você vai ter especificamente essa questão desse contato, né? Dessa informação, porque o Pentágono, o intuito deles não é divulgar tudo, né? O intuito deles é filtrar. Então, conforme eles vão filtrando essa informação toda, você vai ter essa participação maior, né? Da sociedade e das pessoas colocando machismo, né? Então, cada um vai estar falando uma coisa e a imprensa acaba citando, né? Falando coisas que, muitas das vezes, são pessoas que são céticas. Então, existe uma tendência a derrubar a informação, a derrubar o fenômeno, né? Colocar ele como um simples balão ou um caso como foi, aconteceu, né? Foi colocado como um balão, mas não se sabe se aquele balão que foi gravado foi um balão realmente... E foi em que invadiu o espaço aéreo ou foi colocado lá para ser dado como desculpa, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho